Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou a Duda. Nós somos alunos e tutores de tecnologia do Colégio Magno. Fala, pessoal! Conta pra gente, vocês já ouviram falar em pegadas ou rastros digitais? Se vocês ainda não sabem, prestem atenção. Pegadas ou rastros digitais são o histórico de tudo que você, eu, todos nós, fazemos online. Fica melhor, Gabriel. Claro! Cada vez que você joga online, por exemplo, ou compartilha, faz uma postagem nas redes sociais, ou ainda quando envia um e-mail, visita sites ou faz pesquisas online, você deixa registros do que você fez e até quanto tempo você ficou online. Ah, então é por isso que esses registros são chamados de pegada ou rastro digital? Mas, Gabriel, isso é ruim? Então, depende do tipo de pegada que você está deixando. Esse rastro digital diz muito sobre quem você é online. Por isso, devemos tomar muito cuidado com o que postamos ou o tipo de site que visitamos. Se eu me arrepender de algo que coloquei na internet, não é só deletar depois? Não é tão simples assim. Depois que você coloca uma informação na internet, você perde o controle de quem copiou e compartilhou essa informação. É quase impossível apagar. Vamos supor que hoje, você publicou uma fake news nas suas redes sociais por brincadeira. E daqui a 10 anos, ela poderá ser encontrada por uma empresa que está verificando a sua identidade para te contratar e isso pode te prejudicar. Nossa, entendi. Então, precisamos ser ainda mais responsáveis no ambiente virtual. Sim, mais do que isso, precisamos também nos proteger. Então, você aí, tome nota. Nunca divulgue dados pessoais e privados online, como seu nome completo, seu endereço, seu telefone, a data de nascimento e nome da escola em que você estuda, por exemplo. Em caso de dúvidas, vale sempre perguntar a um adulto. Nossa, Gabriel. Então, quer dizer, assim como na vida offline, ou seja, fora dos stories, a vida nas redes sociais pede os mesmos cuidados. Isso mesmo, Duda. Recado dado. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.